Estamos aqui na Prefeitura, junto com a Associação Comercial e a Secretaria de Saúde, para revogar o decreto que liberou o comércio na nossa cidade nesta semana. Pedimos a compreensão de todos. O nosso objetivo não foi de contrapor nenhum decreto do Estado, e sim de colaborar com o nosso comércio e os nossos munícipes. Pedimos a todos a compreensão e sigamos com o combate ao Covid-19. Vamos nos cuidar, vamos cuidar das nossas medidas sanitárias, que a Secretaria de Saúde pede, e vamos nos prevenir. Por isso, fique em casa, colabore com a Secretaria de Saúde, colabore com o governo do Estado, e vamos continuar essa campanha para que não tenhamos nenhum prejuízo na nossa sociedade, não tenhamos perdas e possamos evitar o pior. Muito obrigado.